O movimento no comércio de Londrina já aumentou por causa do Dia das Mães. E o Procon voltou às ruas, de olho nas vitrines. Os fiscais verificam as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. O Dia das Mães está próximo e muita gente já foi às compras. O valor dos produtos muitas vezes não é levado em conta pelo consumidor. Está um pouquinho caro, mas eu vou comprar. E o consumidor está mesmo disposto a gastar. O comércio espera aumentar as vendas em até 6% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas o Procon está de olho em possíveis abusos. São duas equipes que começaram a semana nas ruas de Londrina. O objetivo? Proteger o consumidor de irregularidades. Entre uma loja e outra que foi visitada, dois pontos eram levados em consideração. O valor dos produtos nas vitrines e a necessidade do estabelecimento ter, à vista de todos, o Código de Defesa do Consumidor. Como determina a norma própria dessa matéria? O preço com as características de preço a visto, preço a prazo, se há o preço em parcelas ou não. A visita dos fiscais começou pelos shoppings e vai percorrer durante a semana o centro e as lojas dos bairros. E nem foi preciso caminhar muito para uma das equipes encontrar a primeira irregularidade. A falta do preço em boa parte dos produtos. A loja que vende roupas e calçados foi notificada. O lojista não quis conversar com a nossa equipe. Prejuízo ao consumidor que, diante da vitrine, não tinha como pesquisar o preço. Trai mais a nossa atenção de ver, conferir mais ofertas, mais coisas que estão na promoção. Na fiscalização que aconteceu durante a semana do Natal, 470 lojas receberam a visita do Procon. 10% delas foram notificadas. A maioria por não contar com o preço nas vitrines. Se a reincidência for constatada, a penalidade poderá ser ainda maior. Permite ao Procon tomar iniciativas punitivas mais pesadas contra essas empresas. O valor da pesquisa é a economia. Vale sempre tomar esse cuidado na hora de fazer as compras para não gastar mais do que o necessário. Porque às vezes você vai numa loja, você vê um vestido com preço barato. Aí você vai na outra loja, o mesmo vestido com preço muito mais barato. Então é bom pesquisar antes. Já aconteceu isso com você? Já, várias vezes.